Música Desde 2011, até hoje, estou trabalhando na escola, já faz 11 anos, por aí. E a escola, ela tinha a educação, a escola indígena, ela avançou aqui no município. É, desenvolvimento bastante, só que o que a gente quer é a escola voltada para a nossa realidade, né? Como está previsto na Constituição Brasileira, né? Na escola indígena, né? Estamos esperando já bastante tempo, né? A Constituição da escola. Devido à burocracia, né? Dificuldades que nós tivemos, né? Impasse, né? Nas leis, né? Com a lei do território etno-educacional, a lei diz que a escola pode ser construída onde tiver demanda, né? A escola indígena, né? Então, aqui tem demanda também, né? Estamos precisando. E ela é muito importante para nós, porque ela é um lugar que nós vamos ensinar, né? Para a revitalização das culturas, né? Para a firmação também, né? Para que eles não percam também a nossa cultura, né? Porque quando os alunos indígenas, né? A gente, ele, quando vai para a cidade, né? Ele acaba esquecendo cultura, acaba também língua, depois já fica com vergonha, né? Então, isso é para revitalizar a cultura, né? Também, para afirmar, entendeu? Também, ao mesmo tempo, também, para a gente ensinar o conhecimento de fora, né? Entendeu? Assim, no ensino normal, né? Que é a educação normal, de fora, né? Mas também, não só assim, nossa cultura, mas também ensina também tecnologia, né? Tudo isso aí tem que envolver, né? É um ensino intercultural, né? As crianças gostam, né? As crianças, para eles, é uma novidade, né? Então, não só a escola também, aí a família também tem que ensinar, né? Aí, estamos envolvendo toda a comunidade para fazer esse trabalho. É o nosso sonho, né? Sonho dos pais, sonho das mães, sonho das famílias daqui da aldeia, de cada etnia, de cada cultura, né? De cada pessoa de costume que nós vivemos aqui. É o nosso sonho de ter nossa escola aqui dentro, de acompanhar perto a educação dos nossos filhos. Nós queremos acompanhar nossos filhos de perto. Quando alguém vem em pata da construção da nossa escola, dos nossos filhos, da educação, que nós podemos acompanhar ele de perto, a gente fica muito triste, entendeu? Esperamos dia a dia que nossas autoridades venham construir nossa escola aqui dentro, aqui no nosso território, onde nós lutamos, enfrentamos dia a dia. Mas queremos muito, muito mesmo, entendeu? E esperamos que aconteça muito em breve essa construção aqui dentro da nossa área, né? Da nossa aldeia. Nós necessitamos manter muito a nossa língua viva dentro da nossa aldeia. E essa é outra, uma pauta muito importante para os nossos filhos, né? Crescerem dentro da cultura, mantendo língua, tradições, né? Nossas culturas, costume, né? Dança. É tudo para nós. É tudo para nós.